Os Verdes dão sequência às iniciativas da Semana da Mobilidade. Hoje estamos em Braga a contactar com os utentes dos transportes públicos. O momento que vivemos exige que se reforce o investimento nos transportes públicos, na intermodalidade, na criação de condições para uma mobilidade mais suave e mais sustentável. É urgente ligar os municípios que pertencem ao quadrilato urbano em transportes públicos para que a circulação se faça de forma sustentável. Na Estação Ferroviária de Braga, os Verdes sublinham que a mobilidade é um direito, é um compromisso com o ambiente e uma garantia do futuro para o nosso planeta.